A CIDADE NO BRASIL Vejam os impostos E a bb G1 Supostamente a 760 é mais recente Sim É um modelo acima mas só A 670 foi a mais forte que a 670 Sério Zé? Eu não quero esta merda Farem me dar a bomba Para me dar a bomba É um merda a capa Cura de Jesus, cura de Jesus. Para mim eles vêm fazer aqui todos restar a banana. Aí ele trouxe a galéia. Olha em cima. Olha, 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 olha. A sério? A sério? Mas o primeiro que vai à frente tem que ter que olhar para a Luiza. O primeiro que vai à frente matou um. Não tem que ter, não me dê? Matou um e estava a aparecer à frente. Ele faz o propósito. Meu Deus. Faz exóquias. Vou usar, vai. Fiquem bem. Eu vi um de três à minha frente. Isso foi muito triste. Eles jogaram o mesmo propósito. Ele apareceu um. Mesmo para eu o matar. Mas ninguém olha. E eu não o matei logo. Eu fui atrás dele. Tipo, para conseguir matar eu tive que avançar logo. Não podia olhar para a direita. Eu não o consegui matar logo. Eu pedi o mesmo propósito. Agora eu também ninguém ia olhar. É que eu não estava mesmo nada à espera. Mais ou menos. Mais ou menos. Mas agora vem aqui. As montou quatro ali. Mas agora vem ali. É portugueses lá que lado também. Não vai, não vai. Onde você? Uau! Está um baranda Um em cada lado Não tem baranda Atrás de nós Bora, bora, bomba Uh, já peguei 2,5, mano Está em cima Caralho Segundo Que puta Deve ter uma arma Sim. E não mataste todo porque este levou com o dano da frente. Deve ter falado poucos civis, só que isto não deve ter muito dano. Vamos aí. É um jogo de civis para a gente. Trito? Ah, caiu. Trito caiu. Foda-se. Não falha um foda-se. Top. Vamos ver. Eu ia começar a disparar ao gajo que estava aparecendo no meio. E o peça reiniciou. Foda-se. Você não sabe fazer isso, é? Incrível. Como é que sabiam que o Mardy... Agora foi... Como é que sabiam que o Mardy estava ali? Estás sozinho? Um update. Eles vêm me chocar aqui. Sim. Eles provavelmente têm mesmo um hacker. Aquele gajo que diz hacker deve ser mesmo hacker, mas... Se eles forem ter contigo agora... É bem, é óbvio. É que eu esteja aqui. Não. No spawn, supostamente. Eles estão a checar tudo. Eles têm bem tempo. Mano, o Mardy estava super bem escondido. Ninguém o viu entrar lá dentro e foram logo ter com ele. Já, já vamos a parceria agora. Já está aí. Eu soltei, mano. O que diabos? Assistei-me, soltei. Está a ser. O que diabos? É que eu acho que é um atirado lá. Arrrr. Arrrr. Arrrr! Firo. Impresão. Eu tô com a arma que tem muito amazes Eu tô com a arma que tem Eu tô com a arma que tem Eu tô muito contento até Os profissionais de bus pros As vezes fazem essas cenas e resultam Eu tô com uma informação Eu tô com uma arma que tem E eu tô com uma arma Aí gente na casa Mais Tá uma AW no mid De eu tentar apanhar Faz-me morrer É Só bem Me assustou Tá uma à esquerda Cuidado aí Já não sei Ah Caralho Que burro que eu sou Eu já tava posto perfeito E aí fez-te aparecer O que é? Já chegamos Tô assim a levar no cu de leve Como quem não quer a coisa Para atacar, 4-1 Vamos fazer isso aí Não há nada na fome aí Pode ser que mantemos no jogo Ouro pelo apoio Granete Throwing a flashback I'm throwing smoke O Street passou a base deles O que é? O que é? Não olha a sério Olha a sério Nem sei meu Tava a ver o mid Aparece do lado P*** Se foi da janela Provavelmente P*** 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 O que era este? Era O que era O que era? Não anda de graça F*** A A Tá na la fome Tá na ela de graça Eu passei mas o cara veio me buscar Está lá nos tubos Vem 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 Temos aqui que entrar. Ele entrou. Ele entrou aí. Tens um no bom site. Cuidado. Bananas? Venha o Bananas. Olá. CT-1. Veja o CT, olha que eu não estou em minhas costas. Passou, passou, passou. Estás onde? Ei pá, estamos só a aparecer aqui. Coisa. Foda-se. Como é que ele sabia que eu estava aqui, irmão? Está a batar. Está a batar, não. Vamos jogar. Má conta. Foda-se. Espera. Nem armas tenho. Ahn... Bora. 5-3-2. L-game, L-game. Olá, já funciona. Vamos lá. Então agora tenho meu outro lado ensinado no Skype. Estou a gravar perto. Vamos jogar. Vamos jogar. Vamos jogar. Oh... Vamos jogar. Não sei Eu não mandei Estou a 7 vida 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 Ele estava aonde? A esquerda Atrás do final Matei um morri para o outro Dá um speed atrás da estátua Estou a 6 vida Estou a 7 vida Estou a 7 vida Estou a 7 vida Estou a 7 vida Foda-se Mas vale a 7 vida A 7 vida A 7 vida Não tem Estou a jogar a corrida das armas Estás bem concentrado, Trico? Sim, sim! Não fala em espanhol Não Não me gusta, carinho Mataí um A Mataí um A O do Pits Acabou o outro, foi bem jogado por eles Fua! Ai, Zé! Meterei a fight dos homens Hahahaha Ai, Zé! Tens uma capa na... Na banana Oh, mano Estou a ver, e a Mataí um da deonia? Põe, e a Mataí um da deonia? O que é que as tuas morreram? Leva, 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 leva o outro. Oh meu Deus, nem acredito nisto. Olha, já ta ai, oh my god. Acho que tinha uma bagunça. O IEDES! A esquerda! Oh my god, eu não acredito. Sei bem. E acendo-me no fundo. Tem mais, aquele LED foi qualquer coisa de fantástico. Os colegas só tinham a ponta do capacete à mostra, meu. Eu dizia que era cheats. Eu nem vinha para cheats, tenho, rapaz. Nem que ir para atravessar e aí eu dizia que era cheats. Os galera, meu Deus. É diavólico. Com um spray. É diavólico. É diavólico esse. Não é Deus, não. É do céu pequeno. Tá de frente, sério. Ohhhh. Pelo amor de Deus, ó. Que vida é tu. Eu estou jogando o granito. É, porque eu não consigo nem faltar. É isso, não é? Olha, ta ai. Fizeram um carrinho mais alto agora. Fizeram um carrinho mais alto agora. Faltou a varanda. Falta da varanda, vai morrer. Granito! Smoke! Falta a varanda, varanda! Está um, varanda está um. Está a pit, pit. Está uma biblioteca, azar. Não vou pegar nada. Tu é um chute de baixo, olha que eu! Olha aí! Foda-se! Ah biblioteca! Biblioteca! Olha! Sério, vai limpar tudo! Sabia que estavas aí? Não, a chute! Ah! É pra disparar, é? É pra disparar! Ele vem aos chutes a disparar partida! Não, é o chute! Ai, a zeta ao p... Salve, mata! Eu falhei boira-te, básicos Eu é que falhei Mas já, o que eu estava ali é uma camada-te aqui É tipo, é boira- É boira- É boira- É boira- É um creepy, ele é creepy Eu era para ele perceber que pode estar ali um Mas... Daí a olhar logo Já não é olhar logo, é entrar a disparar Seis pincisinho, todo mundo preta a manhã de cães Mas foi bem jogado Eles andam para aí, parece um cães Bem, simon Vai Olha aqui, eu a brincar a... A apanha das armas Tá aí, tá aí, tá aí, tá aí Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe De onde tinha os meus gays Aí, já passou Pronto, é certinho Eu olho, não está ninguém Vira as costas Aparece É timing, meu Há quem sabe jogar aí Tu não sabes, Chiles, é isso, não? É timing, não É timings perfeitos, meu Eu, normalmente, é sempre tudo ao contrário Contra mim, é sempre perfeito, meu Que foda-se Ai, simon Ai, simon Simon, está bem na... na snipada Simon, é mais na... à base da snipada Não é simon? Ai, não Mas é que fosse caldo Ai, o gajo está aí Ele está aí, mano E foda-se A senhora Esse gajo vai matar isso Ele está... está... está a 26 Está onde, debaixo do telhado É mel Está de cima Olha, olha Já morreu, já morreu, já morreu Já morreu Põe uma arma Alô, porco, mano Ai Faltam dois, cuidado Enche de pônes, putz Dá uma bomba de fogo Que arma é que este gajo tem aqui? Uma capazinha Já é boa, é de shots, já é diferente, não é? Vai ser giro, vai Esta onda está tua, falta 10 segundos, é? 10 segundos Guarda armas aí, não Olhe, olhe, olhe Olhe, olhe Suicida-me, por favor Ahhhh Suicida-me, por favor 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 Não, basicamente Não, basicamente Eu deveria estar a levar mais os... Não atapados Que eu, por acaso, não me venho com ela, não 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 O que é que eu compro? Uma capa Fazer de shots, renda-nos Isto também é jogar com este friozinho, né? É que nem sento os dedos, é maravilhoso Entra-me, não Então, mais ou menos Os vamos já estão indo, ainda não dormiam na esquina das fotos Uuuuuh Granite! Eu estou colocando um granite! Colocando um flashbang! Aí, um Estou achando que eu tomou eles para apanhar a arma Flashbang! É a vez, jogando cada vez É a vez Eu vou rodar Acabou Vai-te aparecer daí Se tu nem sabes ter reino mal Não é? Não é? Vá lá! TIAZÉ! Tinha bom O que a gente faz da nossa vida? Tá bom antes de ir aqui, gajo. Não, não, eu vou na B. Mandei esse bloco e consegui passar até a B. Sério, que esse gajo assistiu? E o gajo aí ia fazer de espelhinho assim, mano. Entra. Vamos. Ok, vai tudo, seguem-me. Ai, que puta de tiro! Bora, bora, onde é nosso? Vem, margoni, bora, bora. Olha, falta o ninja, põe uns saltos a disparar. Não é, não é. Ah é, não é? Não vou meter ali. Temos o Simora 27. O... Um órbito A10. Curto! 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 Mas é porcarazes, não é simon? Ah não, deves estar a pensar que eu sou a tua prima Oh filha da puta Ah sério A brincar com isso não? A dormir-me não tenho amigos Não bora e quer-se Não bora se quer Ficou um B, não dá pra entrar ali escrito Né? Eu entrei até lá fundo Só que o gajo E a porta toda Olha, não é que fez cavo um Bora, bora, bora Bora, bora, bora Banana, banana Alguém te imove, banana Estou a morrer Ah Tinha Estou a morrer Estou a morrer A morrer É A morrer Neste Não tem uma morrer em cada ronda tem que meter as mãos nas násbicas para aquecer, não é? até nos tomates que é melhor mais quentinhos, não é? 9 a 6 é 9 a 6 e viramos isto na defesa, acreditem é meter a pistol só aperto o mesmo avião, saímos a ronda de pistolas, acabou o jogo parece que sou verem um jogo profissional, a acontecer estou atrasando a caneta, caneta caneta! droga! não estou atrasando a caneta, não estou atrasando a caneta estão aqui então vora 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 entra por aí sim mano, por aí atrasando a caneta de onde tiver estão nas obras, estão nas obras ai ai bbb3, três gaios assim numa ronda esse é alta conversa Ora, vamos lá então. Acabar com isto. Zez, esta ronda é de vida ou de morte. Se ganhamos esta ronda ganhamos os outros. Como é que sabem? Estamos a resolver mais cedo. É o que caralho que eu vou fazer mais um. Não vou mudar de rolar muito bem. Quero que isto corra melhor, não é? Se é que eu preciso, talvez. Sim, não te ponhas tanto. Conta aí... Baixo de duas de cá. Não, e dentro não. Estão três, quatro apartamentos. Ei, dá-me logo um head, meu. Fosse, ninguém merece, meu. Fosse... Ninguém merece. Entrou um apartamento. Foda-se. Olha, olha, é sério. Manda-o acertar quando eu ia aparecer, não é? É sério. És o timezinho. És o campeão do teu bairro. Um esquerdo e um direito. É sério. Vem um salto, mas de onde é que joga o salto mesmo? Não clá... Como eles funcionam as jams, não é? Olha vem o outro. Eu queria ir para casa. E bem da... A gente vai dar para casa lá, é ele. Não só luz de vir ao salto, mano. Eu nunca vi ninguém jogar os saltos, mas os velhos já jogam o Benny Jobs. Eles vêm aos saltos porque... Antes... É como se tu vais numa estrada, vai da lãzinha e diz-te a um amigo Olha, tens ali um salto. É porque chegas ali ao salto e saltas. Né? Ohhhh... Diste a explicação... É top! Deu para dizer... Deu para a tropa lá, pera. Eu já vi como é que se situa aí. Se não tens... Se não tens o teu amigo... Está aí, Morby? Não quiser. Foi. Olha o que me assustaste. Olha, olha... Eles vêm aos saltos para cima de um gajo, Zé. Oh... Ah, velho... Oh, oh, oh... Atrás do fundo. Faz o ira aí. Falta um... Estás onde? Estás onde? Ai ai... Estava nos coisas, né? Podes dar defuso. Estás defuso a bomba. Tem uma pastelinha a limpe a ideia. Ah, tenteis que vêm aqui de vez em quando jogar... Estes gajos são os mais da barra do outro, né? É. Fica a mais... Para estes... Para estes artistas da bola... Para perceberem como é que te joga mesmo este canal mesmo. Olha, eu comprei um SG. Queres isto, ô... Simónico? Eu vou comprar uma M4. Ah, pode ser, deixa, tá? É, é. Mas isto aí é muito a mal para onde... É, um dos atrás... Ah, tem uma M4. Poupa, mãe! Mas ela não dá uma espreita. Podes um W8. Um pouco baixo é para a M4. É um M4. Poupa, mãe. Ah, é um ataque a esquerda. Ah, pô! Não precisa ser fechado. E aí? Tem um ataque Ah... Matou uma Granada lá. Em vão rodar o de vocês. Trito, atuou ou mórbi? Ficou só o Macaroni do outro lado. Eu vou a mórbi. A gente vai lá É rápido Recoa mais, Macaroni Piquem na baranda Eu fodi um, não foi mal Dá para o pitch Temos uma arbitraria Uma arbitraria é uma posição de Caracoco Mas se também se dá em matar os 3 Matam os 3 Só para lá Pela! No A? No B B B Z E estão os 3 maltratados Para roda roda Macaroni E estão os 2 do outro lado velhota Tá, mas escritinho, espera pela ajuda agora Aonde deste ter dado logo o reload Que aviço Ele estava a obras. Estava. Obras. Não vais para onde? Esquerda, 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 esquerda. Esquerda. Ai, Jesus Christ. Quer dizer, eu... MVP e zeros, não é? Curto. Mas não pode ser de sempre, não é? Eu não fui ele de uma vez. Foi uma engraçada. Pá, perda, então. Mas bem, eu fui. Eu morri stupidamente. Deixa-me já que desculpe. Desculpe-me muito. Foi disso? Ah, queres brincar comigo aos ticos. Estou agora. Adoro. Temos um recuo. Recuo. Agora não. Foda-se. Ai, ia estar um no meio, mano. Foi por falta de eu te avisar. É matar. É matar e recuado. É matar e recuo. Porque eu não percebo nada. Sim, queria apanhar a capa dele. Assim no PS. Forf. Vamos aqui na agra recuê-los também. Ai ai ai. Está à espera de ajuda. Só que a gente... Ouça. Vocês façam barulho no meio. Parece que o meio. Parece que o meio está acabando. Está lá... Vocês viram. Vai ser destruído. Você é outro. Eu acho que vai estar muito bom. Isso é estranho. Oh my god, eu não mais quis mais, não é não? Não querias mais nada... Era complicada... Ai ai... Vou ver os outros chegarem e eu... Mas o talhão... O bifo está a cara, amigo Através do... Através do fumo... Através do fumo... Foda-se... Não tem que entrar ninguém no meu macarrão Foda-se... Não... Foda-se... 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 Tava a ver que não morri... Tava a ver que não morri... Foda-se... 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 Uma vermela... Ai ai... Ah... Certo... Bozoi... Uma M4 mesmo cansada da vida... Bozoi... Esse é o meu macarrão... Lá... Tofinau... A bomba foi desfuso. A bomba foi desfuso. Janela! O momento está horrível. A bomba foi desfuso. 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 Como é que aquele gajo não morreu? Tu apanhas- tu desprevenidos. Eu já estava esperando que eles viessem ali ao lambonho. Eu fui muito a burro. Não pus smoke no meio. Os gajos meteram-nos do lado direito a tapar. Entravam para o lado esquerdo a disparar. Os gajos atrapalharam-me. É que eu matei um da janela para o meio. Apanhei um da janela para o meio. Mas bem que estava-se a pôr a enganar aí à frente. Estava a fazer isso. Eles já estavam todos desfusados. E agora outra vez. Smoke. Smoke. Laying down smoke. Agora ninguém quer aprender que o pai já vai. Desculpe que acho que eles fazem o mesmo. Eles vão furar o que é. Ok. Não. Eu avancei. Estou aí na sala. Deixo. Agora aproveitei para avançar. Aproveitei para avançar que o Marvin morreu. Ou eles vão ir aqui no V. Ou então ir no Mike. Veeem. Vai com a zona aí. Há mais? Street. Faz só. Devacadinho. Dois. Um. Só está um. Abaixo da varanda. Está bem. Está bem. Vem jogar. Eles perdessem isto de caralho. Estava uma tuza mano. Caralho. Olha só para não ter a mania cara. Já não estão a falar mais no chat. Pelo menos já se calaram. É que também só um do outro lado. É que está a jogar basicamente. Parece-me. É foi o que aconteceu na outra vez. Não te lembras? Na outra vez também foi uma cena. Era um Carl Stealth. Ele está a ouvir mesmo. Óbvio. Quando o louco o aperta. Ele se feriu. Espalha. Olha o Marvin morreu dele. Eles estão a atacar aquilo então. Checam mais. Checam mais. Eu estou a atacar. Não vejo ninguém no meio. Estou por trás dele. Tem um boda gigante. Aguenta, aguenta. Estreito. Pelá ajuda. Não foi? É, meteu um fogo mal. Aaaaaaah. Aozo direito tem um encostado. No meio? Isso mesmo. Você está a matar. Bem jogado. Tens um atrás no deserto se mete a fazer anis Aí Preciso de ajuda Tá a fixe, desfio-se Desfio-se Ele tem, ele tem Apanha a WP ou uma brasa F***-se Obrigado Thanks F***, me apertar a vinha Queres... Um, até... Agora para o que vem? Ele está morto? Não vai Por que queria? Não não, não. Está morto O resto... O resto, o que fez bloque antes ou... Deployando flashbang. Colocando uma granada. Incentividade. Granada fora. 1 a 6 de vida. 1 a 6 de vida. 1 a 6 de vida a ir para CT. A ir para CT ou biblioteca. Cuidado. Dois gajos. Já matei um. Está a 6 de vida. Cala-te mano. Foda-se. Dois estão no A. Está para onde está. Está para onde está. Lindo. Avança, avança. Faz barulho, faz barulho. Estou sem assustar. Está aí, está aí. Vem, faz defuse. Falta um. Vem da morbi, caralho. Blá, blá, blá. Foda-se. Vem jogado. E aquele gaj, não sei como é que ele não morreu. Desigual, caralho. Alguém quer alguma coisa? Um cafezinho, se faz favor. Foda-se. Foda-se. Bora, bora, bora. Foda-se. 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 Tens de depressão. Smach. Dしょう. Mas vamos lá. Ahmann, Lord. Certamente contas-la�. Não fiques à amostra logo. Quando eles aparecerem, ovo se apareces. Sério? Está lá dentro do teu apart, na escadas. . 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 Granada fora, colocando a smoke, colocando uma granada Colocando fogo Estão aqui, estão aqui Oi? Fechou um meio, macarroni, fechou um meio, macarroni Matei um, matei um Morremos, caras Granada fora Colocando fogo Colocando fogo Colocando fogo Colocando fogo Colocando fogo Foda-se! Ah, caraca, estava com a faca na mão Aia, para o pior deles, boy São de 3 de vida Guarda essa merda Ah, eu vou deem cá Eles vão lá, lançados por aqui Ok Como é que ele sabe, maninho? Ah, caralho Ele sabe que eu tenho 3 de vida Eu tenho que me esconder Ah, ele sabe que eu tenho Ele sabe, é, então não sabe que eu tenho 3 de vida O outro disse Aquilo aparece no console, caiu as F10 Aquilo isto, quanto é que tiraste? Ah, que dormento e nos dedos, boy Fuck Agora, olha só Come on, come on Chop, chop Me dá uma impressão Que ele não tem mais de tamanho nenhum Tá bem, também podemos não pôr Mas, ao menos, já não é aquela cena que estava a ser Ya Pelo menos recuperou-se Está um no meio, um no meio Calma, 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 estou eu, estou eu Não consigo ver nada, se ele se cuidar Estão aqui Não consigo ver Que passou lá em cima, cuidado Estou vivo, estou Que é que me deu num rato? Que porquê deste rato está tudo fruto? Passou 2 bibliotecas 3, 3, 3 bibliotecas Não te macho, não te macho, não te macho Não mais me macho Ai, moro aí Estão a plantar? Estão a plantar, é o que falta? Ah, estão 2 Uh, está onde? Timor, espera o que não tem Um BS, um BS, eu vi um BS Tica aí, espera Passa distrito, vai para o outro lado Ah, não estava à espera daquele Estão um PIT e um BS Está a treco Hoje está a rondar na nossa Estão um PIT Está mais para o mesmo Estão um PIT 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 Ele cortou um QB Foi o errado Ele olhava uma boa desesperada O que é que eu faço a minha vida? Ninguém está no centro Quem é que demanda morrer a Liza? Ah, não era porque eu estava no time Pensava que eles estavam uns dois vezes Eles jogaram um E o que? Eu nem o vi Eles vão avançar Vão avançar Vão avançar 3 para o outro lado Rodem logo Ele lançaram para o teu lado Ai, com o caralho Esquece Pô, hoje não temos tão bem as ruas até a estrela Até a estrela Não Não faço mais nenhum não Tá ótimo Tá gg Tá bom Tá bom Mais ou menos Estamos indo em uma camada venta aqui O quê Acho que você quer Mas foi Coisa grosso da mata Essa é a granada minha Vem para dois Vem para dois Vem para dois Vem para dois Vou dizer, é um Rush MF Ou se estão em base ainda Um ou dois Está um túnel É falta de cigarros Ela há de ter acertado nela Eles estão mandando a fazer partir Calma, fica aí que eles são capazes de querer rodar-se Ah, isso também já estava todo de fuck Está? Not bad Not bad era all Vamos empatar então Mais ou menos Mais ou menos Deixa eu apanhar a SM4 aí no chão SM4 A pobreza é lixo Uh, há capas? O que é que deu a capa? Eu Vou aproveitar a decisão Aproveita que eu vou tomar uma ronda Vou aproveitar para alvar um edge-hot Lindo de smoke Incentério Tô mais aqui Tô mais aqui Tô mais aqui Tô mais aqui Bomba, bomba drop Bomba drop no ar É, tô cá, tô cá, sou eu, sou Sou eu com a press... Ok, sorry Hahaha Não acredito que vamos empatar este edge-hot Abraço Olha, curto Já estão-se a queixar Tá no meio, tá no meio Um gajo do nosso time tem 11 capas de mono e não droga Tá aí pra banana Deixa só estar Ficamos aqui Fiquei ao pé da banda Fiquei ao pé da banda Blá 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 Isto O que é que é isso? Diz-lhe ao gajo Diz-lhe ao gajo que se não fosse o... Não, mas como é que era? Diz-lhe a eles que se não fosse o Russo a jogar... Não preziu tantas kills Russo? Acho que é português, né? É, era... Easy Win era? O Russo é o Nicker, é o que estávias a dizer? Não sei eles, é o que estão a dizer aí Easy Win, eles disseram que era o Easy Win Então não era Não era ter vergonha Ter empatado com um gajo Joga esta merda de mês a mês Foda-se Sabe lá eles que lá jogam dano, é? É, bem jogado é